MÁTIO CORREIA Estamos na terceira semana de janeiro do ano de 2023 e o Mátio Correia já viajou por três países. Vamos ficar aqui, agora vamos ter com o Mátio, onde ele anda cheio de chocolate. Obrigada, Nelly. Bom dia, caros amigos telespectadores que nos fazem companhia no programa Gente Nossa de hoje. Onde é que anda o Mátio? Ando a viajar, obviamente, a fazer aquilo que eu mais gosto neste ano novo, 2023, e tenho começado com o pé direito no avião. E pé direito aqui agora na Suíça, sim. Estou em Switzerland a conhecer este belo país na Europa com excelente vista atrás de mim, ambas montanhas, Swiss Alps, estou na vila de Montreux, aqui na Suíça. Tem-se um tempo fantástico por aqui. E aqui na Suíça é onde se come queijo suíço, mas também chocolate suíço. E eu fui conhecer o meu amigo Jorge Cardoso, conhecer o seu espaço em Fribourg, e também conhecer como é que se faz chocolate. Na reportagem que se segue. Estou continuando as minhas férias aqui na Suíça. E eu tive a oportunidade de conversar aqui com o meu amigo Jorge Cardoso há cerca de dois anos atrás, em Portugal, e agora eu vim de visita. E eu não pude deixar de vir até à Suíça e conhecer como se faz o chocolate. O Jorge Cardoso é campeão do chocolate, já foi premiado. E eu tenho aqui um ajudante hoje aqui na cozinha, o Romeu Correia. Olá, Romeu, tudo bem? Sim, olá. Estás ansioso de poderes fazer chocolate? E gostas muito de chocolate? Gosto e tudo. Exatamente. Então vamos ir. Jorge, obrigado por me receber novamente aqui na tua cozinha. Obrigado. Obrigado a ti pelo convite também. E vamos dar início a uma pequena aventura no mundo do chocolate. Exatamente, vamos fazer um pequeno workshop aqui na televisão para ver como é que se faz chocolate à moda do campeão do mundo. Obrigado. Então Jorge, para quem não conhece, fala-me um pouco sobre ti e como é que apaixonaste-te pelo chocolate? Eu sou o Jorge Cardoso, tenho 30 anos, há cerca de 16 anos cheguei à Suíça. Comecei pelo mundo da cozinha, da pastelaria, entrei no mundo do chocolate, onde os concursos também começaram. E com o passar do tempo fui ganhando concursos até chegar ao nível mundial, em que já lá vão dois. Já são dois campeonatos, o mundo ganha. E é uma paixão que se tornou pelo trabalho em si, porque não é só o chocolate de tablet, como vamos fazer hoje, mas também são esculturas de tamanho real. Torna-se algo combustível, podemos fazer arte, em que é agradável não só para mim, mas também para quem vê. E fizeste uma escultura em médio gigante do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, que está a patente no museu em Funchal. Certo, certo. A escultura foi criada em 2019 e desde lá encontra-se no museu do Cristiano Ronaldo até o dia 2. Uau! E também fizeste, aí que tens a exposição na tua loja, aqui em Friburgo, o do Roger Federer. Sim, depois logo a seguir foi feita a do Roger Federer e agora vai ser criado outro português, mas neste caso não o corpo inteiro, mas só o busto. De uma personalidade que ainda não pode ser falada, mas é o português, o próximo. Ótimo. Ok, então esta máquina o que é que faz? Isto é simplesmente uma máquina que mete ao ponto o chocolate, porque o chocolate tem que ser metido ao ponto para podermos trabalhar. Neste caso é uma máquina que está a temperar o chocolate, como nós dizemos. Ela aquece a 50 graus, entre 48 e 50 graus, e depois vai metê-lo a 29,5, que é a temperatura ideal para trabalhar o chocolate de leite. O chocolate negro vai a 30 graus, mas neste caso tenho uma máquina de chocolate negro, tenho uma máquina para o chocolate de leite e hoje vamos trabalhar com o chocolate de leite. Então, e mete-se aqui na máquina o quê? Cacau? Metemos aqui na máquina chocolate em pequenos bocadinhos, em pequenas pastilhas. Ok. Esta máquina vai derreter o chocolate e logo a seguida vai fazer a temperagem desse chocolate, que pode ser utilizado. Nós não fazemos diretamente desde a faba de cacau, porque é outra produção, é outro conceito completamente diferente, que está ligado à nossa área, talvez no futuro entre mais nessa área também. E hoje vamos fazer tabletes, então, de chocolate? Sim, hoje vamos fazer tabletes de chocolate, chocolate bars. Eu gosto de qualquer chocolate, seja negro, seja de leite. Mas a grande maioria gosta de chocolate de leite. De chocolate de leite, exato. É isto que vamos fazer hoje. Certo. Bom, Romeu, vamos fazer a tablete? Faço eu primeiro e depois fazes tu. Enches com chocolate. Depois metes aqui a vibrar. Assim o chocolate tira as bolhas de ar e vai encher o molde. Depois pegas na espátula, assim, e puxas para frente. Ok? Bates. Depois pôs-as aqui em cima da grelha. Depois podes encher o que quiseres. Ok? Tens que encher. Podes tirar o pé. Agora paras. Agora metes ali. Paras. Pronto. Agora metes ali em cima. Já me pegas aqui nos quatro. Fazes assim. Até para encher mais um bocadinho. Agora podes pegar no molde. Agora metes ali. E depois podes acurar. Metes em cima da grelha. O próximo passo é metermos o que quisermos por cima das tabletes. Então, neste caso, temos aqui as candies, não é? Romeu, se quiseres, já pondo na tua barra, podes ir. Podes decorar como quiseres. Então, Jorge, isto é fácil, não é? Agora é a tua vez, não é? Agora é a tua vez. Vamos ver o que é que dá, não é? Então, é encher aqui, não é? Enche. Enche. Não enches muito. Está bom? Oi, 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 oi. Ih, que desperdício de chocolate. E agora é por aqui em cima. Agora metes em cima da grelha e podes o curar como quiseres. Então, enquanto o Jorge prepara o próximo passo, eu vou dar aqui uns toques e pôr aqui os meus candies dentro do chocolate. Eu sou assim, não é, Jorge? Sim, sim. Ok. Só tens que o curar, conforme tu quiseres. Agora vamos levar as tablets 20 minutos ao frigorífico. Então, Jorge, já temos aqui os nossos chocolate bars e temos também outras coisas que fazes, porque és um designer, digamos assim, com o chocolate. Tens uma paixão enorme e nota-se por aquilo que tu fazes. Fale-me sobre algumas peças que já fizeste e que temos aqui à exposição. As tablets já estão prontas, já passaram os 20 minutos no frigorífico. Está quase a chegar o Valentine's Day. Exatamente. O dia dos namorados. Os corações vão ser acabados. Hoje só vamos encher com chocolates por dentro, para não ser só a parte exterior. E depois também vai ser exposta na loja um corpete todo em squat, que é o lado mais artístico. Então, isso é tudo feito com chocolate? Sim, tudo é feito com chocolate. Pintado também? Tudo pintado com manteiga de cacau combustível, com várias técnicas para obtermos este resultado. Uau, fantástico. Eu estou deslumbrado e eu sou mesmo uma criança no chocolate store, numa loja de chocolate, ou na fábrica de chocolate, melhor dizendo. Também tens a tua loja em Fribourg. Há quanto tempo é que tens aqui a loja? Já temos a loja há um ano, em Fribourg, sim, na Suíça. E já tiveres também a oportunidade de ir a outros sítios aqui na Europa, no estrangeiro, com apresentar os platos? Sim, já tive a oportunidade de ir a Madrid, neste caso a Espanha, e também já estive em Portugal para apresentar os platos. E fazes tudo sozinho ou tens ajuda? Comecei sozinho, mas neste momento tenho a ajuda para poder realizar o que estamos a fazer. Ótimo. Dizem que o chocolate negro é que é melhor para a saúde do que o chocolate de leite, é verdade? Sim, porque tem muito menos açúcar e depois depende da percentagem do cacau que tenha por dentro. Quanto mais sovires na percentagem, menos açúcar vai ter. O 100% neste caso não tem açúcar nenhum. Ok. E o chocolate da Suíça, porquê é que a Suíça é conhecida pelo chocolate em vez de outra coisa, como o que é isto também, mas outra coisa qualquer? Principalmente pelo chocolate de leite, foi criado na Suíça através do leite em pó, que criou o chocolate de leite e foi aí que deu o conhecimento à Suíça pelo seu chocolate. Ótimo. Então vamos então trabalhar aqui com os nossos tablets de chocolate, o chocolate bars. Agora vamos tirar as tablets do molde, ok? É só bater na mesa e as tablets cheias. Ok? Ok, vem ajudar então. Podes fazer esta. E podes virar. E agora, a tua. Ok. O meu, eu tentei fazer aqui um happy face, um smile. Ok. E aqui está aí, pois os moldes agora vão ser limpos e voltam a ser utilizados. Ótimo. Jorge, quero-te agradecer a oportunidade de termos aqui, ter também o Romeu, aprender como é que se faz o chocolate suíço, porque é estes livros aqui da Suíça. Há quanto tempo é que estás fora de Portugal, já agora? Estou há 16 anos fora de Portugal. E gostas de estar aqui na Suíça? Sim, porque é completamente diferente, são culturas completamente diferentes. E adoras chocolate, como eu adoro chocolate. Vê-se a tua paixão e muitos parabéns, muito sucesso para ti. Muito obrigado. Obrigado. E Romeu, vamos comer? Parte-se a meio, vamos partir isto? É legal. E para ti também, caro amigo telespectador, vai aqui um pudim de chocolate da Suíça, do Jorge Cardoso, do Mátio e do Romeu. Um abraço e até à próxima. Obrigado. Obrigado, Jorge. Chocolate, quem é que não gosta de chocolate? Eu adoro chocolate, e chocolate suíço ainda melhor. Confeccionado pelo meu amigo Jorge Cardoso, o excelente chocolateiro que vive aqui na Suíça. Parabéns ao Jorge, obrigado por me ter dado esta lição. Obrigado também ao Romeu Correia pela ajuda na cozinha. Eu estou adorando a minha visita aqui à Suíça pela primeira vez, com a família Correia, com os meus amigos, com o Ruben Correia. Tem sido um tempo fantástico por aqui. Eu, para a semana, vou trocar casaco para shorts. Sim, porque é assim. Outro dia estou aqui, outro dia estou ali. Vou então juntar-me ao grupo de Eva Nossa na praia do Festival de Inverno. Estou aqui em Montreux, como disse, esta vila, e atrás de mim há uma estátua muito importante, do Freddie Mercury, o vocalista dos The Queen, que gravou a sua última música aqui, neste sítio de Montreux, e que existe um museu em sua memória, e é também esta estátua muito bonita, em honra do Freddie Mercury. Estou adorando estar aqui na Suíça, já comi queijo de fondue, chocolate, muita boa comida, nota-se, não é? E aconselho-se a visitarem aqui a Switzerland, a Suíça, se tiver a oportunidade de o fazer. Da mesma parte, despeço-me por agora, Nelly, faço emissão para ti, para a semana que vem, estaremos juntos novamente aqui, em gente, a nossa, de alguma parte deste mundo. Au revoir! Quem é que não gosta dos chocolates de Suíça? Oh, fantásticos! Obrigada, Mátio, por me trazeres um saco cheio. Eu prefiro o chocolate escuro, não te esqueças disso. Agora, mais bons conselhos. Logo a seguir, temos mais reis, desta vez, da Argentina. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL